Ô Pucina, em Paranaíba um homem foi esfaqueado após o crime e o autor foi preso pela polícia ainda na cidade Vamos ver Você que nos acompanha, muito boa tarde Juninho Em Paranaíba, durante briga, o homem é ferido a facadas, o autor é preso horas após o crime Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela rua Bruno Mariano de Farias, no bairro Santo Antônio Por volta das 11h30 da noite da última segunda-feira Quando foram solicitados pelo comunicante, o homem de 40 anos, o qual informou que ocorreram uma briga entre dois indivíduos E um deles, um dos envolvidos, foi golpeado com faca Testemunhas afirmaram que não viram o autor Apenas a briga de longe, e quando se aproximaram, a vítima já estava ao solo e com ferimentos no abdômen A equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados e encaminhou a vítima, o homem de 44 anos, a Santa Casa Onde foi submetido à cirurgia A arma utilizada no crime não foi encontrada no local A Polícia Civil, em contato com a Santa Casa, foi informada que a vítima estaria no pós-operatório Sendo que a cirurgia teria acabado há cerca de duas horas Ainda de acordo com o hospital, o homem de 44 anos estaria sob efeito de sedativo E utilizando sonda, sem condições de ser ouvido pela polícia As lesões teriam sido na região do abdômen E causado danos ao intestino, assim como a órgãos internos, sendo que ele a princípio estaria estável Mas ficaria em observação por 24 horas para acompanhamento médico Pois ainda havia risco de vida por perca considerável de sangue A perícia criminal também foi acionada a comparecer no local dos fatos Durante a investigação da Polícia Civil, na manhã de ontem O autor foi localizado e identificado como homem de 50 anos O qual foi preso e encaminhado à delegacia de polícia Ficando à disposição da Justiça